Pode, amor, pode! Sim! Bota as mãozinhas corta, me escola! Bota as mãozinhas corta aí! Energia positiva! Energia positiva! O garoto voltou e avisa pra geral que eu voltei! Grande chão, coração! Volte do amor, mulher! Está acesa a chama Renace a esperança Vitor Alves! O Cristo detentor abençoado 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 Vamos, ladrinha! Quebra tudo, mestre Vitinho! Vem estar diferente agora! Vambora! Vem a nossa vitória Alçação Quero ver, quero ver A energia geral Onde liga é o outro fã Eu sou dançada Eu sou fã Eu sou fã Quero ver, quero ver A energia geral Vamos, ladrinha! Eu sou um líder, eu sou um ideal, eu sou um quadro, eu sou um coração, eu sou um agrador, todo mundo, todo mundo, o mensageiro quer trazer a vontade, você não me sentar assim, com a marmela da senhora, hoje eu recebo vocês, esporte é vida daquele jeito, eu recebo vocês, esporte é vida de teufa, eu recebo vocês, esporte é vida daquela, o maior que as, eu recebo ela, a palavra de sujeito, a minha prova de trabalho que eu recebo ela, a minha prova de 요�ito, eu recebo ela, perfeição, eu recebo ela, O Senhor tem nada a dor, o Senhor tem uma honra E o Senhor tem uma honra, o Senhor tem uma honra No corpo tão mais na mente, se preparar São Dedão a ser consciente, a vermos de dois A simbolizar, unindo nações, com prazer em dor Vistar,这是 a chama, renasce a esperança E o mesmo detector abençoar E abençoar E a aguardia do chão Tira o mar do chão Quero ver, quero ver a alegria geral O único sonho dentro do sol ideal Eu sou o papo, sou o coração E o carnaval Quero ver, quero ver a alegria geral O único sonho dentro do sol ideal Eu sou o papo, sou o coração E o carnaval Quero ver, quero ver, quero ver O único sonho dentro do chão Quero ver, quero ver, quero ver O mesmo detector abençoar Vou a batata, vou a batata, vou a batata Quero ver, quero ver, quero ver O único sonho dentro do chão Música 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 Música